A matéria do sítio do Pica-Pau Amarelo Djaldo, eu assistia tanto Era... faz parte da minha infância Muito bem, vocês pediram e eu fui até o Rio de Janeiro O sítio existe ainda, onde era gravado o seriado do sítio E eu levei lá o Narizinho e a Pedrinha... o Pedrinha Narizinho Levei também um ator muito famoso E encontramos o Saci Pererê de verdade O Saci realmente sem perna Ele existe, só que nunca apareceu na televisão Lá no sítio ele não aparecia Mas aqui ele vai Olha só que matéria legal A partir de agora você vai fazer uma viagem no tempo Vou te levar um tempo onde você era criança Vou mostrar personagens que você vai se emocionar Vou mostrar um local que fez parte da sua Um local que fez parte da minha infância Eu estou aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro Aqui em Barra de Guanatiba Geraldo, você está no sítio do Pica-Pau Amarelo? O sítio, ele existe Mas está bem diferente do sítio do Pica-Pau Amarelo Por essa estrada Na época, nem asfalto tinha Mas foi por essa estrada Por esse caminho Que Dona Benta, Tia Anastácia Saci Pererê, Narizinho, Pedrinho A Cuca Todo mundo passava por aqui Você vai rever Narizinho Sabe como está o Narizinho? Daniel Narizinho, Narizinho Sonha, sonha Sabe como está o Pedrinho? Está bonito Eles não sabem um do outro Mas a gente vai fazer um encontro Dos dois Que acho que não se vê em um segundo tempo Você acha que é 20 anos? 20 anos Os dois não se veem há 20 anos Não tem, bom Eu já me esqueci de tanta coisa Geraldo, o Saci tinha perna Ou não tinha perna? Não vou contar agora Mas eu só vou dizer uma coisa pra vocês Daqui a pouco vocês vão conhecer Vai estar aqui comigo O verdadeiro Saci Pererê Do sítio do Pica-Pau Amarelo O que que está vindo? Olha o vento! Um Saci Que nunca foi mostrado na televisão brasileira Mas que trabalhou no sítio Fez as gravações E é o verdadeiro Saci Pererê E esse encontro vai ser lá dentro do sítio Lá atrás No fim daquele corredor No fim É o verdadeiro sítio Que fica a Pau Amarelo O tempo não volta mais Mas o domingo show Volta ao tempo Ano de 1952 Foi criado pelo eterno Monteiro Lobato Um escritor brasileiro Que acabou inventando uma boneca de pano O visconde de sabugosa Uma espiga de milho Que se transformava Num ser humano Uma tia Que era meia cara de mãe E uma avó Que era dona de um sítio Onde um pica-pau Amarelo Picava Lá dentro Tinha mula sem cabeça Mas não podia andar nesse sítio Porque a noite Tinha uma cuca E olha Tinha que ter medo Nós Naquela geração Hoje Criança não tem medo de nada Eu venho de uma geração Aonde Cuidado com a cuca Que a cuca Te pega Te pega dali Te pega de lá Que coisa horrorosa Não foi? Eu não acho não Eu acho linda Muito melhor do que essa cara de Udegaard Acho maravilhosa Ano de 1952 Pela TV Tupi Monteiro Lobato Que já tinha escrito O sítio do pica-pau amarelo Levou ao ar Ficou alguns anos lá Com os primeiros personagens A primeira narizinho Mas não fez tanto sucesso O tempo passou E eles mudaram de canal A obra foi vendida Para pelo menos Outras duas TVs Foi para Bandeirantes Ficou mais ou menos Quatro anos Saiu da Bandeirantes Foi para a cultura Monteiro Lobato Era um teimoso Os personagens Eram maravilhosos Qualquer criança Iria gostar de ver A boneca A Emília A boneca de pano Em forma de gente É só para dizer Bom, o príncipe está chamando Então é coisa importante Enquanto eles pensam Eu passo por eles E vou entrando Monteiro Lobato Foi o nosso Walt Disney brasileiro Monteiro Lobato Foi um teimoso Que colocou Um tema brasileiro Puramente brasileiro Infantil Dentro da casa De crianças Você é criança E hoje você já pai de família Vou fazer você morrer de saudade E o príncipe O príncipe era um bobão Olha, ele só gostava De festas e de passear Na mesma hora Esqueceu tudo E deu ordens Para que organizasse Um grande bairro Em nossa honra Festas não interessa Emília Pule para o principal Você não quer saber Não como é que foi O vestido que a Dona Aranha Aquele canalizinho Para ir ao bairro Não, Emília Eu quero saber O que foi que aconteceu Com o Pedrinho Quando ele caiu no mar Mas escuta aqui Responde De quem são as memórias, hein? 1977 No ano de 1977 Os direitos foram repassados A Globo Que começou a colocar no ar Aí sim Aí explodiu Olha a abertura Canta, Gilberto Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Você vai rever Narizinho Sabe como que está Narizinho? Daniele Narizinho Narizinho Sonha, sonha Com a Sabe como que está O Pedrinho? Está bonito Domingo Show É o único programa Saudosista Hoje Da TV Brasileira Onde o passado Se torna presente Aqui as pessoas esquecidas Ou aquilo que ninguém mais Falava A gente sempre vai falar Os segredos do sítio Que nunca ninguém contou Daqui a pouco Vocês vão entrar Comigo lá dentro Vocês vão ver Como que está a varanda Lembram da varanda Do sítio? Olha só Está bem diferente Bem diferente Você vai se emocionar E mais Nós vamos desvendar Você sabia? Geraldo Luiz E o Saci? Você sabia que tinha um truque televisivo? A prima ontem Ela só me atrapalha Eu já tomei uns tris A torna Geraldo O Saci tinha perna Ou não tinha perna? Não vou contar agora Mas eu só vou dizer Uma coisa para vocês Daqui a pouco Vocês vão conhecer Vai estar aqui comigo O verdadeiro Saci Pererê No sítio do Pica-Pau-Marelo O que está vindo? Olha o vento Um Saci Que nunca foi mostrado Na televisão brasileira Mas que trabalhou no sítio Fez as gravações E é o verdadeiro Saci Pererê E esse encontro Vai ser lá dentro do sítio Uma curiosidade Vocês sabiam que a Zilca Salaberry Que é a nossa querida E até a Dona Benta Mostra aí A Zilca Ela não gostava de sítio Ela não era rural Embora todo mundo visse Aquela imagem de vovó E tal Aqui era só realmente Para trabalho Aqui também ficaram A Jacira Sampaio Que saudade Bem A nossa Dona Benta Já está morando no céu Já está com Deus Jacira Sampaio A nossa tia Anastácia Mostra aí Eu é que sei Esse monstro me gargou Lá na cozinha da senhora E me carregou pra cá O diabo me fala Só muge Quem encontrava E me olha com aqueles olhos Que quer demorar a gente A minha sorte É que ele gostou Dos meus bolinhos Outro grande ator Que já deixa saudade Era um cara amável Era um cara Doce André Vale Quem era o André Vale Era o inteligente Era o intelectual O esconde De sabugosa Não custa que um imortal Não tenha jamais saído do labirinto Não custa Também tivemos várias emílias Várias emílias Outra que está morando no céu Dirce Migliácio Também já está morando no céu Samuel Santos Os personagens inesquecíveis Samuel era o tio Barnabé Que também nos deixou Lembram dele? Vamos daí Mas que amiga é essa que a senhora quer visitar? Ela mora aqui mesmo na mata? Cada um de nós Quando criança A gente sempre memoriza Um personagem que sempre marcou Mas vários Tem vários Lembra da dona Benta? Tia Anastácia? Pedrinho? Olha aí Narizinho Macuca O Saci Pererê Esconde Sabugosa Tio Barnabé Rabicó Lembra do Burro? Fala É só no sítio Burro falante Conversam altas filosofias Jabuti Personagem forte também no sítio Doutor Caramujo Garnizé Zé Perfeito Quirino Quem não se lembra do Gato Félix? Personagens que marcaram a TV brasileira E TV naquela época Era uma coisa tão simples Puxa, eu me lembro como eu sofri Mas continuo aguentando O pior era o anjinho, coitadinho Também você queria pegá-lo como arapuca de passarinho? Que arapuca de nada O problema todo era o barão de Munchausen Aquele caçador terrível Vocês vão conhecer o Saci Pererê Mas aquela perna dele Aquele jeito de pular Era um truque Que nunca foi contado na televisão E que eu vou mostrar pra vocês Como que era o truque Pra não ter uma perna do Saci Pererê Já está aqui comigo O nosso, né Dessa primeira fase O primeiro Pedrinho Vou falar o nome dele agora O primeiro Pedrinho Que juntamente com a navezinha Que também está aqui Mas os dois não sabem que vão se encontrar Os dois não sabem Marcelo Pateli Marcelo Pateli Olha o Marcelo Pateli Pedrinho Com a imagem do sítio E ele participando Olha só É Você pode ser a gente secreto Mas continua do mesmo tamanho Ô Pedrinho Dá uma olhadinha aí No periscope Vai Não estou vendo nada Está tudo escuro O Marcelo O nosso Pedrinho Está aqui Está bem diferente Ele vai encontrar Com a navezinha Com quem ele trabalhava na época A Daniele Rodrigues Olha a Daniele A nossa navezinha Dá uma olhada Mas eu não sou rainha Nem modelo Eu não preciso desses exageros Não Mas senhorita Daniele Rodrigues O tempo passou E daqui a pouco Eles vão se encontrar Não imaginam Porque eu chamei aqui O Marcelo Dizendo que a história Era só com ele Chamei a Daniele Para falar que a história Era só com ela Daqui a pouco Você vai ver hoje Como está a propriedade Como está o sítio Do Picapau Amarelo E também no encontro O que vai acontecer lá dentro Para vocês entenderem um pouco mais Existe um cara Que eu quero apresentar para vocês Que já está aqui O Rubens É o cara Bem O sítio do Picapau Amarelo Tem milhões De seguidores Milhões de pessoas que amam Mas o Rubens Eu posso dizer Por isso que eu fiz questão Que ele viesse O Rubens É o pesquisador O Rubens É o fã Que virou pesquisador Do sítio Do Picapau Amarelo Essa imagem aqui Foi no sítio Foi aqui Olha a Emília Sítio do Picapau Amarelo Rubens Essa paixão começou quando? Me explica Quando eu tinha uns nove anos Mais ou menos Em 77 Em 77 Que aliás Foi quando começou Realmente Quando a Globo Pegou para ela Os direitos de publicação É meu pai Que me apresentou Aí eu comecei a ver o programa E comecei a colecionar Desde a época mesmo Sei Essa revista aqui Foi a primeira A ser lançada Em 77 Ela vai completar Há 40 anos Você está brincando E esse foi o primeiro gibi? É Em 77 O primeiro gibi Do sítio do Picapau Amarelo Olha que saudade Demais isso Porque vendia A criançada A criançada comprava muito Rubens Compra caramba Já ficava esperando Era todo sábado mês Chegar E já mudou Ano de 1981 E ele tem Todas as coleções Todas Todas Olha que coisa Linda Visconde de Sabugosa E a turma aprontando Para valer Todas Então Se você imagina Eu sei que você está com saudade Tanta coisa passa pela sua cabeça Infelizmente Esse nosso ator Visconde Como eu já falei O André Ele já foi morar Já foi morar com Deus Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Levanta você a perna Sem gritar Não dá para ter nada O primeiro LP Eu vou mostrar uma coisa para a molecada agora Dá uma olhada Os quarentões como eu Já estão chorando de saudade Calma que vocês vão ver Quem que vocês vão encontrar E nós vamos entrar No sítio do Picapau Amarelo Olha isso aqui Vem cá Isso aqui Isso aqui era um fenômeno Hoje Hoje é Display Hoje é como que fala? MP3 iPod iPad iTunes Streaming Mas olha O bom era isso aqui A fita cassete Fatos e fotos Olha aqui O que que é isso? O algo de figurinhas Meu Deus Que saudade Cara Aí tem a Anastasia aqui O esconde Mais uma da Da Emília Olha aqui Essa revista era o que? Só falava do sítio? Sim Era quadrinhos do sítio Com os personagens na capa É a revista quadrinhos mesmo E no início de todas elas Tinha um pouco da reportagem Sobre os atores Tá vendo? No caso da Daniele Patelli Tem um pouco da reportagem Esse daqui que eu vou encontrar daqui a pouco? É Dá uma olhada Quem eu vou encontrar daqui a pouco? Esses dois ex Ator e atriz Dá uma olhada aqui Aqui é o Marcelo E a Daniele A Daniele é a Narizinho E o Marcelo o Pedrinho Tudo escrito lá direitinho Do jeito que eu fui atrás dela Do jeito que eu peguei ela Tudo As caçadas de Pedrinho Anos 1987 Então o Marcelo hoje já tá com quantos anos aí? Aproximadamente quantos anos? Uns 40 40 45 anos 47 47 anos O Marcelo aqui Bonitinho Mas hoje ele tá com 47 anos E a Daniele Agora é o seguinte Eles vão ouvirem aqui Agora pra te falar Que Eles não sabem um do outro Mas a gente vai fazer um encontro Dos dois Que acho que não se vêem no segundo tempo Acho que é 20 anos 20 anos Os dois Não se veem Há 20 anos Um tempão Já me esqueci de tanta coisa O tempo não volta mais Mas o domingo o show Volta ao tempo Tio Banabé Tio Anastácia Essas fotos todas aqui Mas Geraldo Luiz Como está o sítio do Picabal Amarelo? Nós estamos ao menos 100 metros Tá bem diferente, né? Tá Bem Mas mesmo assim o pessoal gosta de vir aqui Pra ver e sentir o lugar, entendeu? Aham Ah É esse aqui que eu vou encontrar? Esse cara Que também tinha um personagem muito forte Que é o Francisco Nagem O Elias Torto Quem não se lembra? Coloca aí Não, não, não Eu não brinco com essas coisas Está uma coisa muito esquisita O Andesinho pode não gostar Ela não gostava do sítio, gente A Zilka Apesar disso não gostava Você sabia disso? Porque ela não gostava de De ficar no sítio? Ela não gostava Mas depois ela se apaixonou pelo personagem E ficou 10 anos Nossa Que saudade, gente Tudo do sítio Há quantos anos então você coleciona material do sítio? Vai fazer 40 anos ano que vem Viu? Sobe, esconde, viu? É Não é à toa que ela é marquisa De rap e comas é Viu? Viu que grande amiga minha neta tem? Ó, isso aqui é o gato Félix Dá uma olhada Tá vendo esse cara bonito? Tá vendo esse cara bonito? Só vou dizer que o tempo passou pra ele E daqui a pouco vocês vão saber Como é que ele está E aqui A casa E vocês vão ver esse bem diferente Daqui a pouco Aqui no nosso Domingo Show Muito legal, cara Muito Olha aqui Morre Me esconde De sabugosa Vamos comigo até o sítio lá? Agora Tudo isso aqui você guarda Já tentaram comprar seu ou não? Já Já? Mas não dá pra vender não Você não vende não, é? Porque agora você aparecer na televisão O pessoal fala Pô Tem que me vender aquele 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 LP Não dá pra vender não Eu vou apresentar um cara pra vocês agora Que vocês lembram perfeitamente dele Antes de mostrar ele Eu quero mostrar o personagem Eu quero mostrar pra vocês agora O Aladdin Mas ele também fez o Gato Félix do sítio do Pica-Pau Amarelo Você lembra comigo? Você fica emocionado em voltar aqui ou não? Muito, cara Muito Você gostava mais do Aladdin ou do Gato Félix? O Gato Félix era mais divertido Que era o papel título, né? E era muito sapeca E as crianças adoravam E o Aladdin Aquele príncipe Aquele Mais um herói, né? Deixa eu mostrar você pro Brasil Vem cá Mário Maia O corpo de bailarino Já foi O corpo de bailarino já foi Mas você tá bem, pô Trinta anos depois Maravilha, velho Foi muito emocionante Foi o meu primeiro trabalho na televisão Vamos relembrar ou não? Vamos Bora lá, olha só Dragões, confusões Bandidos, curacões Bruxas, magos e ladrões Meus caros inimigos Venho a todo da ciência Eu estou de Félia Você era galã, né? É Ela é galã É, a vida passa, né? Agora eu vou te falar uma coisa Você voltou depois do término Você voltou no sítio aqui? Não, nunca tinha vindo Eu preciso te preparar Porque tá bem diferente O episódio do Aladdin A gente ficou gravando quase oito meses Então era uma família A gente passava de manhã à noite Quem era o seu melhor Dos personagens Quem era que você estava melhor? O ator Eu era muito amigo do André Bom, mas gravar com o André Era muito... André, o Visconde Trabalhar com o André Tinha que tomar remédio pra não rir Porque ele fazia palhaçada o tempo todo Quando a câmera estava no meu rosto e estava na cabeça dele E ele fazia... Tá, péssimo Tá, péssimo Mas ele é maravilhoso Era uma pessoa maravilhosa Continuemos, Emília Eu estava achando muito engraçado aquela história do Aliás E o Pedrinho com os piratas, hein? Mário Eu não sei se você sabe Obviamente como você trabalhou Vai ser revelado hoje aqui no meu programa O Brasil não vai acreditar o segredo do Saci Geraldo O Saci Tinha perna ou não tinha? Romeu Evaristo era... Era o... Era o ator O ator de fazer Lembra aqui o Saci O... O... Que tinha perna Que tinha perna Romeu, foi lá Você não conhece o primo não, né? Não conhece, né? Ele vai virar o diabo agora Só que tem um mistério por trás dessa história Sim Que o público nunca nem imaginou Gente, o Saci de verdade não era o Romeu Exato Mas pera um pouquinho, você acabou de mostrar o personagem Mas o Saci existe O pior de tudo Ou o melhor de tudo É que o Saci Pererê Existe Você vai ter coragem de topar com ele? E sem perna Sem perna Só que nunca foi mostrado Então pela primeira vez vocês vão saber Mas qual que é o mistério, Geraldo? Porque... Qual o Saci é verdadeiro? E esse mistério do Saci Vai ser contado pelo verdadeiro Saci Pererê Que vocês nem imaginem Vocês nem imaginam quem é Olha, eu só sei que eu e a prima Estava passeando por aí Ela me deixou montar Aí nós estamos dando uma volta na noite É, para assustar quem aparecesse Era feito com muito carinho, né? E o povo achava que... Todo mundo embarcava Mas o verdadeiro Saci Não é o ator É esse aí que eu vou mostrar Exatamente Só a gente sabia Geraldo, conta Segura O segredo O Saci Pererê Do sítio do Picapau Amarelo Tem um segredo Quer chamar para mim agora O nosso... O nosso Francisco... É Francisco Nagem Isso, é É, o Elias Elias Turco É, imagens do Elias Turco Dá uma olhada O Elias é que vale a pena Mas é claro que vale, Sr. Elias Não custa procurar Era um personagem forte também, né? Muito Esse é o Elias Turco Ele está aí? Posso pegar ele? Pegue ele lá Rapaz, você vai matar a saudade E está chegando a hora de eu mostrar o Marcelo O nosso Pedrinho cresceu O nosso Pedrinho hoje é pai E o Pedrinho vai encontrar a narizinha Nós vamos entrar no sítio E vocês vão ver esse encontro maravilhoso E também contar para vocês O segredo do Saci do sítio do Picapau Amarelo Vocês fizeram parte da minha infância É Olha E você está dando alegria de continuar esse sonho Que nós tivemos naquela época O sítio era aquele sítio do teu coração Do nosso Brasil O que existia no sítio era aquele sonho de criança que nós tínhamos Quando nossos pais e avós contavam que aqui no Brasil No nome do seu tempo tinha até onça passeando por aí Você chegar e ver as árvores balançando ao sabor dos ventos A chuva Ver o celeiro cheio de animais O galinheiro O pombal E tinha também o assassino Nesse cabeça Muita coisa para contar desse sítio Dessa beleza Muito obrigado por seu coração Ter lembrado da gente Vocês nunca mais vieram aqui? Pode ser sincero Se vieram pode falar Eu tentei vir aqui umas vezes No início até eu tentei alugar o sítio aqui para manter Porque eu moro aqui perto Não conseguiu? Não consegui Não, não, não Eu não brinco com essas coisas Está uma coisa muito esquisita Vocês estão a menos de 50 metros da entrada Eu vivia o maior sonho da minha vida Fazendo o sítio de ficar para o amarelo Também Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiapada de marmelo É muito bom ver vocês Eu te agradeço Tudo que você está fazendo Pela lembrança do sítio Do nosso sítio Do sítio De todas as crianças Do Brasil E até do mundo E quando terminou? Terminou Foi como eu te falei Foi um Foi a morte de um sonho da gente Há quanto tempo você não vê O Marcelo Que é o Pedrinho da sua época Eu estava lá na mata Com o tio Barnabé caçando tatu De repente ele parou e falou assim Espera Aí eu também ouvi o miado Tem uns 15 anos Mais ou menos Que eu não ouvi o Marcelo Está brincando? É Isso Eu amo mais tempo Então agora vocês vão ver Que era miado de onça Aquele que arrepia do começo da espinha até o fim É isso que você conseguiu? É que vocês estão na televisão É o seguinte Se não tiver tudo junto Não tem graça Você A força A magia Da história Não é um personagem São todos A magia O sítio do Pica-Pau Amarelo Não era só Emília Era Cuca Porque sem a Cuca Não tinha graça O medo era Cuca Será que a gente vai entrar no sítio e vai encontrar a Cuca? O Saci Pereira Ele era sarcástico, né? Seu, 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 seu cair fora, boa figa Seu cuno, para Eita, gente mais medrosa Então parece que vira mula sem cabeça Mula sem cabeça Existe um segredo televisivo do personagem do Saci Mas qual o segredo que é? É um segredo tão bobo Mas tão grandioso Muitos de vocês com medo tinham até medo Mas hoje aqui vocês vão conhecer Não o ator Não é o ator que interpretava o Saci, não Vocês vão conhecer Tinha um Saci Pereira de verdade E vocês vão conhecer pela primeira vez O Saci Pereira Vem cá Tá bom, tá bonito A voz do Sairias Então é o seguinte Faz favor Vem pra todo mundo aqui Oh, meu Pedrinho Olha, olha, olha Olha, olha Lembra dele? Lembra Vamos gerar um outro Pode fazer um negócio O Deus vai virar nós Encontro histórico Fiquei muito feliz Parabéns, obrigado Porque pra gente é um grande prazer Não só O sítio foi super importante na nossa história Mas as pessoas que fizeram o sítio São mais importantes Dá uma olhada, Marcelo Hoje Com quanto? 47 47 Olha, 30 anos atrás O Pedrinho Dá uma olhada E se ela pensa que vai comer algum boi ou algum bezerro Tá muito enganada Porque eu também vou botar ela pra correr com o meu budó 30 anos atrás O dono da venda Olha só Seu Elias Alô Seu Elias Olha o Mário 30 anos atrás Era galã Corpo atlético Dançava Dá uma olhada Bruxas, machos e ladrões Meus caros inimigos Venham a todos A ciência Hoje Venha O que vocês lembram de melhor? Eu As minhas melhores lembranças São realmente do elenco E do pessoal da equipe fazer o sítio E como que era, hein? Trabalhar Assim, pra mim Quando eu entrei naquele concurso Eu não entrei pra ser ator Eu entrei pra ser o Pedrinho Só pra vocês terem uma ideia, gente Um concurso A Globo na época fez um concurso Sete mil crianças participaram Sete mil crianças participaram Dessas sete mil foi pra quatro De quatro foi pra dois mil De dois mil foram pra quatorze De quatorze foram sete De sete foram quatro E aí Escolheram Escolheram Por que que você queria ser o Pedrinho naquela época? Na verdade o Pedrinho era o sonho de todo garoto Não era um personagem, não era um ator Era o sonho de toda criança Queria ser o Pedrinho Como toda menina Queria ser Narizinho Ou Emília Que foi até o caso da Dani Que queria ser Emília Na verdade Então assim A verdade foi essa Não foi pra ser ator Foi pra ser o Pedrinho E isso que era o barato A primeira vez que eu cheguei aqui no sítio Eu me lembro que eu olhei Era tudo muito grandioso Ah, é? É A impressão que a gente tinha É que era assim Puxa Esse lugar existe Isso era muito legal Era muito real Era muito real E a gente vivia isso com muita intensidade Então quando dava um abraço na vovó Era uma avó Quando dava um abraço na tia Anastácia Era uma tia O meu boneco O Visconde Sei Então assim A relação era muito de família Era muita família Mas continuou aguentando O pior era o anjinho Coitadinho Também você queria pegá-lo como arapuca de passarinho? Que arapuca Que nada O problema todo Era o barão de Munchausen Aquele caçador terrível Marcelo, por favor Tem uma pessoa aqui atrás Mas antes disso Eu quero que Vai lá que eu vou lá Eu vou lá buscar essa pessoa Não fiquem com medo Não é a cuca É, então tá bom Tá? Não é a cuca Peraí Pra essa história continuar Vem cá que eu vou apresentar uma pessoa agora pra você Vem cá Quando ela tentou entrar pro elenco do Chico de Pigapau Amarelo Na verdade ela não queria ser narizinha Também na nota disse Ih, que confusão Eu sei que eu trouxe ela aqui pra se consultar com o doutor Caramuna Ela queria ser Emília Emília mesmo? Vamos perguntar Tinha que ter me esquecido Um teste pra ser a boneca de pano de Monteiro Lobato Mas não deu certo Ela tinha narizinho pequenininho Rostinho de criança Ela foi eleita naquela época, em 87 A narizinho Olha só ela Há 30 anos atrás atuando Vejam Narizinho Narizinho, minha querida Olha só o que o compário Zé Bento trouxe pra você Uma nova edição de Renações de Narizinho 30 anos depois Um céu de estrelas marinhas Um chão de conchas raras Narizinho, narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fada brasileira Que linda você Onde você está Sonhando abrir a porta 30 anos depois Mesmo rosto Menina Olha Menina É? Não vou nem perguntar a sua idade Porque o tempo não O tempo passou pra eles Mas pra você não passou não Narizinho, narizinho Muito, muito, muito feliz É um presente Muitos anos Tremendo um pouco Faz parte da minha vida Da minha história Tenho certeza disso Que coisa, que emoção Inesperado Presente Agora o seguinte Eu vim contar a história de vocês Dos personagens Porque vocês marcaram uma época Vocês marcaram a vida de muita gente Como a minha Porque quando a gente existia o sítio A gente acreditava que a Cuca existia Peraí O que é esse portão aí? Aqui é o portão do reino das águas claras Vai dar no palácio do príncipe Ai, lá vem você outra vez com o palácio Queria comer junto o bolo de fubá Que a mãe ou a avó tava fazendo Os bolinhos da Tia Anastácia Os famosos bolinhos da Tia Anastácia Vamos relembrar? Olha só Vai Se a Anastácia que conta a história Se a Anastácia sabe agradar Se a Anastácia que quando Nina Acaba por cochilar Se a Anastácia vai murmurando Deu até vontade Que delícia Você tinha quantos anos quando você chegou aqui? Ai, Geraldo, nove Eu... A gente fez esses... Foram muitos testes, né? Foram... Mas você queria ser a Emília? É assim, cada criança que fazia o... Que se candidatava pra fazer esse teste Pra ser novos, Pedrinho e Narizinho Escrevia uma carta Nessa carta eu escrevia assim Tô muito feliz que eu quero participar desse teste Na verdade eu queria ser a Emília Mas já que o teste é pra Narizinho Tudo bem, porque eu amo o sítio e tal E foi, foi, foi Que eu sei, o Cazé já gostou de cara dessa sinceridade, né? Dessa transparência Porque a Emília é uma personagem realmente maravilhosa, né? Ai, eu acho tão lindo ficarem noivos Eu me lembro até do dia em que eu fiquei Mas todas as crianças desse Brasil queriam ser Narizinho E Pedrinho Toda menina queria ser Narizinho E todo garoto queria ser Todos, todos E eu encontro pessoas até hoje Todos os dias, praticamente, da minha vida Eu ouço as pessoas dizerem assim Eu te conheço de algum lugar Você é tão familiar Você é tão familiar De vez em quando elas dizem É mais raro Você vai ver agora, então Agora que tá no domingo show Você vai ver Você vai pipocar Você vai ver que tu não vai andar agora Ah, Narizinho, Narizinho É uma alegria muito grande Cadê Emília? Ah, Emília? É a minha boneca Ela estava aqui agora mesmo Você tem certeza? Claro que tenho Onde ela foi parar? Ai, vem Emília Cadê Emília, bagmordomo? Será que aquela... Emília! O Cazec pegou o projeto Exatamente E tem, de uma forma teimosa Exatamente Bateu na Tupi Persistentemente Bateu na Bandeirantes Exatamente Ele fez parceria do MEC com a Rede Globo Chamou os maiores talentos de todas as áreas Porque, por exemplo, se você for levar em conta Somente a trilha do Cistro Capão Amarelo Que é eterno Gilberto Gil, Dorival Caymmi, Chico Buarque É um clássico É um clássico Monteiro Lobato é esse ser inspirado Que amou as crianças E que soube falar desse povo brasileiro Realmente Com a cultura Com a cultura brasileira Criar, transmitir para a criança De uma maneira inventiva E absurdamente criativa O universo do povo brasileiro Da história do Brasil Um gênio O que é lá na frente? É a casa O Cistro Capão Amarelo Mas eu vou avisar você O Cistro Capão Amarelo O Cistro Capão Amarelo Trinta anos se passaram Não houve um cuidado Não é Mas a gente vai entrar Antes de entrar Quero falar uma coisa Pela primeira vez Eu vou mostrar para vocês Quem é o verdadeiro Saci Porque o Saci não era Quem a pessoa pensava Os telespectadores pensavam Tinha lá o Romeu É o Romeu? Sim, o Romeu Que era o ator Saci Isso Que aparecia Que todo mundo via Mas não era ele o Saci Isso E vocês vão Mas geral Quem é o Saci então? Calma que eu vou mostrar O fim do mistério De quem é o Saci Do Cistro Capão Amarelo Eu sinto até cheiros Onde estão essas crianças Anastácia? Oi, olha lá Olha lá Está bem vindo lá O Pedrinho e o Narizinho Você espera um pouquinho aqui? É rapidinho, tá? Por favor Pode entrar, tá? Vem cá Entra aqui Tem água aqui pra você Pedrinho Pedrinho Narizinho 20 20 anos depois Caraca 25 Pedrinho Narizinho A dona Benda Estava sentindo pauta De você aqui no Cistro Nós todos Estavamos sentindo pauta Nem sabíamos Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Não muda Não muda Isso é injusto É plástica Não muda É plástica Lembra do gato Félix Aqui? Lembra? Que coisa inesperado Presente Geraldo Caraca 20 Muito mais Ali você comprou depois Num ônibus Mas a minha filha Era bem pequena A Natália Eu tenho dois filhos A Natália e o Matheus Ela tinha Era muito pequena Ela vai fazer 28 Nossa Era muito pequena Viagem em Campinas Em Rio de Janeiro Tem mais de 25 anos A tua filha Pera um pouquinho A tua filha tem quanto? A minha filha A Natália Milano Que é uma princesa 28 anos Eu achei que você tinha 28 anos O que você lembra dele? De criança O que você lembra? Qual que é a imagem? Qual que é a cena? Ai, muita coisa Mas a gente A gente foi muito próximo Uma coisa muito característica É uma ironiazinha É um jeito de brincar sempre Muito rápidas as tiradas Desde pequeno Rápido Na brincadeira Na percepção Assim E sempre uma tirada Aí volta logo pro sério Ele sai Vai e volta Sendo ou não sendo Não pode nem comparar Com o Visconde O Visconde já descobriu Milhares de crimes Foi ou não foi, Narizinho? Foi sim O Visconde é um batuto Em investigação E dela? O que você lembra? Eu morei Tá vendo? Dela A Dani era muito Muito espiritada Só que ela Como pessoa Ela era mais nova Do que eu Mas a gente era muito Irmão Irmão A gente brigava A gente brincava E a gente tinha um trajeto Muito longo pra vir aqui pro sítio E a gente então estudava texto junto Conviviam as famílias Vivia na casa dela Porque a família dele era de Campinas Eu já morava no Rio de Janeiro Com meus pais Eu tinha nove E ele tinha doze Tem uma diferença Então ele já era mais sim maduro E aí a família dele ainda não tava definida Definitivamente no Rio de Janeiro Então quando ele veio A minha família também o acolheu E a família toda na verdade ficou As duas famílias conviviam Respondendo uma coisa que ela sempre fez E eu acho que ela continua fazendo Não sei Mas ela Ela fazia uma risada Ela fazia assim Pra esconder que não tava rindo Pra ser discreta Aí eu falo assim Não, todo mundo percebeu que você tava rindo Mas ela tinha muito disso Vocês eram crianças E gravavam quantas horas por dia? Olha, era trabalho O que se fizer hoje é trabalho escravo Ah, tá juliano Olha, a Kombi da Globo Me pegava na porta da escola todos os dias Meio dia, meio dia e meio Pegava na porta Vínhamos pra cá Almoçava Almoçava no meio do caminho Pedrinho Pedrinho Amizinho Vocês estão preparados para estar no sítio? Tão Sim Porque eu quero que vocês vão Que vocês vão Olha, aqui acontecia Isso, tudo acontecia Vem aqui pra fora Vem cá É verdade que o saci ator De verdade Não era o saci Que o saci era outro É verdade isso? É E hoje é dia do saci Tá ventando Por quê? Por que que isso? Porque quando tem ventania Perto do bambuzal Ah, isso é história Olha aí, começou Essa história Olha aí Ah, tá, vamos lá Eu sei a receita Você tem que ter uma peneira E uma garrafa Aí quando você tiver Quando você vir um redemoinho Pode pegar que tem saci Olha, eu só sei que eu e a prima Tava passeando por aí Ela me deixou montar Aí nós estamos dando uma volta na noite É, pra assustar quem aparecer Começava a ventania Todo mundo pega Já pegava Ia pro bambuzal Que ia pegar o saci Que massa É verdade Não tem que acreditar Quem tinha medo da cuca? Todas as crianças do Brasil Eu não tenho mil anos Tenho 801 só E daí, sua velha? E daí? Você veio antes do tempo? Não devia ter vindo Não tem força suficiente Cuidado com a cuca Cuca, cuca te pega Te pega dali Te pega de lá Não é da minha época Mas também decorante Essa boneca é mais perigosa Do que eu pensava Eu preciso acabar com ela Antes que ela estrague meus planos Gente, eu não sei o que significa Vocês voltarem aqui Depois de... Mas aqui... Isso aqui, ó É aqui que tem aquelas fotos A gente assim, rodando Na frente Na frente Tinha uma porteira linda Tinha a porteira era ali Tinha com desenho do pitambão Com desenho do sítio Aqui tinha um caminhozinho Que tinha... A gente tinha umas cenas de charretes Que a gente quando chegava no sítio Chegava por aqui Vamos ver essa cena, então? Vamos Rodou! Minha primeira cena... A primeira cena de gravação foi charrete Foi aqui A caixa do correio Caixa do correio Por quê? Deixa eu ver Ah, é a caixa do correio Dona Benta Vinha muito aqui Sério mesmo? É Não, fala sério É sério Aqui é o sítio do pica-pau amarelo Onde tudo pode acontecer Bem-vindos ao sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Se tudo pica-pau amarelo Se tudo pica-pau amarelo Que coisa, a gente gravou muito entrando aqui Correndo 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 Onde ficava estacionada Onde ficava estacionada a charrete Estão lá dentro Aqui tinha um jardim que eu acho que ainda tem Com as pedras tem Cara, eu tô vendo a fontezinha A fontezinha Coisa Isso aqui era um caminho Dois caminhos E tudo era um caminho Que bifurcava Tinha várias cenas de plano-sequência Que o Cazé fazia Que isso era um fenômeno Plano-sequência Primeiro, o principal É procurar uma borboleta especial A borboleta borboletográfica Borboletográfica E a tela da frente Na mesma, na mesma shot Isso, era um varandão Era uma coisa maravilhosa A gente fazia várias cenas Que coisa Que sentimento A gente chamava de Alpendre Que é um nome inteiro Pouco usual Mas agora o Brasil vai ver O que sobrou Gente, é assim Que sensação Que sensação Que sensação É uma coisa tão maravilhosa, tão preciosa, que fez parte da nossa vida. Era estúdio. Tinha dois cenários aqui. O cenário da sala e o cenário da cozinha. Aqui a gente gravava a maior parte das cenas. O quarto da... E da cozinha também. O quarto da narizinho. O quarto da narizinho e a sala. Não, era na cenário. Era um quarto da tia Anastácia, eu acho. A cozinha da tia Anastácia. A sala era aqui. Era onde tinha a maior parte das cenas. Refeições, aquelas refeições maravilhosas. Tá um pouco difícil, na verdade, desfrutar dessas belezas, porque realmente é uma coisa assim... Eu trabalho com arte e educação hoje e vejo a força do sítio do Pica-Polo Amarelo. A força que isso tem em várias gerações. E um lugar como esse, pra ser um museu. Isso é pra ser um museu. Pra ter um parque, pra ter tudo reconstituído. É, mas o Brasil nunca respeitou isso. Cozulejo é o mesmo, será? Cozulejo é o mesmo. Gente, aqui a gente também fez uma das primeiras cenas noturnas. Na janela, com a Emília, Dona Bento, um texto lindo. Ah, é? É linda, essa cena. O que era a cena? Ela tava lendo uma história, falando alguma coisa bem poética, Dona Bento. É noturna, a gente tá todo mundo na janela. A Emília tá sonhando. Aqui. A gente fazia várias cenas correndo aqui, assim, ó. Eu tenho uma dessa? Eu tenho várias. Tadizinho, minha querida. Olha só o que o Pampado Zé Bento trouxe pra você. E aqui tem uma coisa muito, muito legal. A gente tinha a vaca moxa. Vaca moxa. E a vaca moxa ficava aqui. Ela morava aqui mesmo. Só que a vaca moxa ficava no outro lado, em Tucanos, no curral dela. Só dela. E a Zilka, que era a nossa Dona Bento, ela tinha uma paixão por aquela vaca. É mesmo. E ela trazia aipim, milho. E um dia, pra fazer uma cena, o Cazé soltou a vaca lá do outro lado. Ela tava aqui e ela gritou, moxa! E a vaca veio. Sério? Igual cachorro. E dona moxa, a senhora, por acaso, não viu nada estranho por aqui? Hein? Emília? Vocês lembram lá atrás como que era? Tinha algum fogão de lenha? Vocês lembram? Tinha na cozinha. Na cozinha. Tinha lá de fora. Tinha lá de fora. Tinha lá de fora. Tinha lá de fora. Galinheiro. Tinha um poço. Talvez tenha o poço ainda. E o fogão... Tinha um tanque? Tinha um tanque lá do poço. Deixa eu ver. Você ficava com as galinhas, tá jogando o ninho aqui, ó. Gente. Galheiro, galheiro, né? Galheiro era pra lá. Era ali. Em frente. Gente, aqui, aqui. Sabe o que eu lembrei? Agora tinha uns lanches da técnica. É verdade. Ficava aqui, ó. Porque aqui era a cozinha. É verdade. A entrada da Tia Anastácia saía muitas vezes daqui. Narizinho! 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 Mas adonde que tá essa menina? Narizinho! 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 Nossa, cadê o poço? Não tem mais nada. Não tem mais. O poço acho que não tem mais. E o galinheiro era caldo? O galinheiro era ali. Ali no fundo era o monjolo e o celeiro. Ó, vem cá ver onde era o poço. A entrada da cidadezinha era aqui, não era? Vou mostrar pra vocês. E, aliás, eu tenho que agradecer muito esse homem que hoje cuida dessa propriedade. Dentro das possibilidades dele, se ele não estivesse aqui, já teria invadido, estaria, né? Eu tenho que agradecer muito ao seu Wilton. Quanto tempo o senhor tá aqui no sítio, do Pica-Balvará? Eu sou nascido e criado aqui. O senhor lembra de tudo? Graças a Deus. De todos os pedrinhos que passaram? Com certeza. O que o senhor, a melhor memória que o senhor tem? Eu trabalhava ali com segurança ali pela Rio Forte, pra não deixar o pessoal invadir na hora da gravação. Tinha que ter um silêncio total. Ah, é. Onde que era a toca da cuca? Era o bem do mar. Ela saia de lá, correndo, e o pessoal, as crianças, era doer. Na pequena, na época, saia do lado fazer essa. Pessoal, a criança sabe da época que tinha medo da cuca? Sim, porque pra dormir ficava difícil, né? As crianças tinham realmente, achando que ia ser atacada a qualquer momento. Quantas vezes a minha mãe fala assim, ó, ou você não obedece, ou a cuca te pega? Isso. Cuidado com a cuca. Cuidado com a cuca. Peraí, você não me falou. Explica direito. Já falei, senhora, já falei. Eu disse que você vai se casar com um rei. O príncipe escamado? Não, o príncipe escamado, ele é um rei que ainda não está no trono. Nós é que vamos botar. Onde que era o poço? Aqui? Aqui? Era o poço, era aqui, ó. Era aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, tem uma marcação. Tem uma marcação aqui. O poço falso, não tinha fundo. A gente ficava na altura, mas não menos assim, e a gente pisava. E depois tinha uma cobertura. Sim. Eu me lembro de uma cena que eu subi na árvore, e o Sabai, que era nosso diretor, me deixou o final do dia em cima da árvore, até o final do dia. Eu não conseguia descer. Nessa árvore? Nessa árvore, tá. Você tinha quantos anos? Tinha, depois. E como que é? Tantos tempos depois, 30 anos depois, a árvore está maior, você está aqui, e aí? Eu estou sentindo a árvore menor, eu acho que eu fiz um bom trabalho de desenvolvimento físico, por exemplo. Eu queria muito ir lá na frente, se o senhor deixar a gente entrar para mostrar a sala. Preparados? Mais ou menos. Mais ou menos? Porque vai passar agora um filme, já está passando um filme, né? Já está passando vários filmes. Agora entrar... É um misto de sentimento, com um resgate de vida, memória, emoção, tristeza... Meu Deus, entrar mesmo. Você já entrou aqui, Marcelo? Era uma sala... Vem cá, vem cá. Como que era uma sala? Olha, eu quero dizer uma coisa. O cuidado, uma das maravilhas do sítio do Pica-Pau Amarelo, era que era uma produção realizada em alto nível, como todas as grandes produções da casa, né? Uma coisa verdadeira. Muito, muito, com muito cuidado artístico em todas as áreas. Então tinha uma direção de arte primorosa, cada mínimo detalhe, as cortininhas de renda, todos os móveis, madeira com aquela telinha, a Emília sentava palhinha muitas vezes. O telefone, Marcelo? O telefone que a vovó guardava debaixo da cristaleira. De um móvel maravilhoso, a cristaleira. Quadrinhos nos seus mínimos detalhes. Uma obra de arte. A sala do sítio, impecável. Era onde a gente mais gravava. Aqui nesse canto, uma mesa, que tinha muitas refeições deliciosas. A cadeira de balanço. A cadeira de balanço. A cadeira de balanço da dona Venta é um objeto de absurda memória para todas as crianças. Só isso, meu Deus. Só isso. Quem abre a porta? Pelo amor de Deus. Daniel, a dama. Ah, a gente. Marizinho, entra. Meu Deus. Essa parte parecia muito maior, né? Ah! Tudo parecia muito maior. Porque era dividido. Gente do céu. Aqui é a cristaleira com esse telefone. Aqui o sofazinho na diagonal assim. A cadeira de balanço. Isso era uma passagem que vinha, a tia Anastasia vinha. Era o quarto. Era o quarto. Aqui tinha uma janela que tiraram, mas dá pra ver ainda a loucura. Verdade. Tinha uma janela aqui, ó. Sabia que eu podia contar com a sua ajuda. Que quando eu não estou por perto, eu sei que você é quem cuida deles. Que sentimento nós estamos... Eu me lembro, aqui a gente, eles penduravam os refletores. Uma vez caiu uma tomada de refletor na minha cabeça. Não sério? A Jassira já é uma senhora, mas com dificuldade de movimentação. Nesse dia ela não teve dificuldade, não. Ela fez assim, o negócio passou e pá! Abriu aqui cinco pontos. Que cena que vocês lembram aqui? Nossa, eu lembrei muitas, muitas. Uma, sentada no colo da vó Benta, ela fechando o cabelo. Uma cadeira de balanço, pijaminha, cor de rosa. Aqui? Aqui? Aqui. Guerras, atentados. Só isso, meu Deus. Só isso, meu Deus. Que coisa, que coisa. Olha, isso aqui fez parte de um sonho muito grande. De um imaginário muito brasileiro, muito peculiar, um russamugo, que é um filósofo, um cientista, um estudioso. Uma boneca que fala. Uma boneca que é uma filósofa, que fala sobre todos os assuntos, questiona. Eles é que pensam. Tem um pedaço da história do anjinho que eu não contei pra ninguém. Vamos lá, desculpa. Onde é que eu tava mesmo, hein? É, você estava no pedaço em que você entrava com os piratas no palácio do príncipe. Ótima ideia sua, né, Elia? Encanou os bandidos, levou-os para a boca do lobo, o príncipe estava armado até os dentes e os piratas foram fragorosamente derrotados. Excelente armadilha, não foi, dona Emília? Foi, é. Só que não foi. Era um projeto que não era pedagógico, que não era didático, mas era pedagógico, entendeu? E que é uma obra-prima e que traz uns sentimentos muito profundos para várias gerações. Eu tô, assim, muito impressionada. Acabou mesmo. Acabou, acabou mesmo. Aqui tinha a alma do sítio. Vem cá ver a cozinha. Ah, meu pai. Tô triste. Gente, mas... Pelo menos tem o ladrilho, mantive o ladrilho. Gente do céu! Era aqui o fogão a lenha, aqui nesse campo. Era aqui o fogão a lenha. Vários alho, pendurados, panelas. Mas ela não vai dar para fazer o bolo. Onde é que anda o zé carneiro das cor? Calma, Anastácia, calma que ele já deve vir por aí. Ah, tá aí, pronto, ele já vem chegando. É aqui que dizia, Anastácia, descascava as batalhas. Isso! Fazia os bolinhos. Sai muita cena lá colhendo o feijão. Muita cena. Vamos ver? Dá uma olhada, releva com a gente. Não era passarinho, não. Era anjo no duro. Ô, Anastácia. Lembra daquilo que nós vimos em cima do pompal? Ah, grado, senão. É, né? Não é pombo, não. É anjo. É muito forte estar aqui, vocês não fazem ideia. Porque faz parte da infância, de todos vocês que estão vendo, tenho certeza muitos de vocês estão chorando. É. Porque na sua época, como a minha, suas mães eram vivas, seus pais eram vivos. Você só era uma criança, hoje você é pai, hoje a senhora é mãe. Então, tá olhando esse chão aqui, que fez parte da nossa vida, que fez parte da vida aí de todos nós. E era esse chão. Era esse mesmo. Era esse mesmo. Era esse. Na verdade, o sítio era a sala. É, sim. Porque tudo acontecia aqui na varanda. Tudo. A conclusão, os desfechos. Tudo aqui. Tudo aqui. Muito emocionante, gente. Mas muito impressionante essa situação. Tô aqui. Feliz em recontar essa história. Mas eu tenho uma surpresa pra vocês. Mais aí? É. Só que eu preciso que vocês fiquem aqui agora. É mesmo. Fiquem aqui. Mais ainda? É. Espera um pouquinho só. Chega aí, se eu não sei se você vai gostar. Vem cá, Francisco Paz. Vem cá, vem cá comigo. Vocês vão conhecer agora. O verdadeiro saci pererê do sítio. Não o ator. O que teve um ator que fazia. Mas ninguém sabe. Vocês vão ver agora. O mistério sempre escondido na televisão que nós vamos mostrar. que existia o verdadeiro saci sem perna. Que nunca aparecia. Porque ele era apenas um dublê. Esse daqui é o verdadeiro saci. Que era o dublê do ator. Mas o verdadeiro saci... Calma, calma. Que legal, né? Que matéria linda. Obrigado aos elogios. Vocês estão lá no meu Instagram falando, mantendo a saudade. E pela primeira vez na televisão, vocês vão conhecer o saci verdadeiro. Não o ator aquele que fazia o saci. O cara sem perna que fazia o dublê. E que nunca apareceu. E ele vai aparecer de saci de surpresa. E também uma notícia muito triste. Corta a trilha pra mim. Nós tivemos três fases do sítio. Três narizinhos, três pedrinhos. E o primeiro pedrinho do sítio faleceu essa semana. E vocês vão saber quem é ele. Exatamente. Pode colocar então. Pode colocar já. Por favor. Esse que vocês estão vendo. Nos deixou essa semana. Ele estava... Ele entrou depois dessa fase que nós estamos mostrando. O nome dele, por favor. Esse... O terceiro pedrinho do sítio. Que... Que lutava contra o câncer. Daniel Lobo. Que a alma dele... Descanse... Na paz... Do Cristo. Ele era o terceiro pedrinho. Vocês vão continuar vendo... Essa matéria... Depois do nosso intervalo comercial... Nós saia daí... Uma ótima parte pra todos vocês. Geraldo... Tinha o saci. Eu lembro. Eu assistia o sítio. Não. Mas eu não estou falando do saci que era... Aquele ator. Existia um truque... Que... Eles usavam... Pra trocar... O saci ator... Que tinha perna... E... O dublê. O outro ator... Que não tinha perna. E é esse cara... Fantástico... Que fez parte da sua... Da minha infância... Que vocês vão conhecer agora. Quenta, coração. Olha só. Vocês vão conhecer agora... O verdadeiro saci pererê do sítio. Não o ator. Que teve um ator que fazia. Mas... Ninguém sabe. Vocês vão ver agora. O mistério sempre escondido na televisão... Que nós vamos mostrar. Que existia... O verdadeiro saci... Sem perna. Que nunca aparecia. Porque ele era apenas um dublê. Esse daqui... É o verdadeiro saci. Que era o dublê. Do ator. Mas o verdadeiro saci... Nossa. Eu tô sentindo um vento. Tá... Tá ventando... Tá ventando muito, hein? Tá ventando... Dizem que... Eu sei que tem algumas coisas estranhas nesse sítio. A tia falou pra gente não sair, hein? Olha, quando... Quando começa a ventar... Disseram que... Que é perigoso, hein? Tá ventando... Mas o barulho que é esse? Vocês não ouviram o barulho, não? O que que tá vindo? Olha o vento! Olha o vento! Caraca... 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 Você... Você existe, cara. Você tá querendo me enganar, saci? Tô não, prima. Palavra. Vamos lá. Tá bom. Eu vou. Mas... Ai de você! Que foi mentira! Isso é silêncio, prima. Você é o verdadeiro saci? Com certeza. Toca aqui, irmão. Que prazer, meu velho. Dá uma olhada, rapaz! Era você que fazia o dublê do Saci Pereirinha. Do Romeu Evaristo. Eu vim pra ser o Saci. Aí acabei fazendo muitas tripulias e a Globo acabou colocando o Romeu pra poder ser o Saci e o seu dublê dele. Falar nisso, onde anda o conde? O tal deusinho do amor falou que tem uma surpresa daquelas pra ele. A perna que não tinha... Sou eu, porque Saci com duas pernas não existe. Então só parece... É falso. Então o grande truque era o seguinte. A câmera pegava o Romeu só daqui pra cima. Mas quando... Mas quando era a cena de longe... Apareceu-se de Nivaldo. Vai ser reduzido a cinzas um pouco da alma brasileira. Este ano, o fogo vai consumir só em Goiás, uma área do tamanho do Líbano. Quantos anos você tá hoje, Nivaldo? 52 anos. Caraca, e como que foi participar daquela época? E em seu Saci o Brasil não sabia que era você. Pô, não tem nem como te explicar hoje. Que era uma família. Foram anos e anos convivendo aqui nesse sítio. Vindo todos os dias pela manhã. Retornando à noite. Sem explicação. Quantos anos direto gravando como Saci? Foi de 77, quando começou, que agora eu fui buscar-me lá em Salvador. Até 85. Aí depois veio a outra versão. Alguns anos aí, que a gente nem sabe. Saci não sabe a idade certa, né? É uma lenda. Hoje eu trabalho num hospital, no Oeste Dó, lá em Campo Grande, graças a Deus, como auxiliar no almoxerifado, com o Assefi Alá, gente boa. Tô passando aí levando a vida, né? Tô feliz em te ver. Fídei, mas aí do que nunca. Sabe por quê? Que a justiça sendo feita, você nunca apareceu. Trinta anos depois, o Brasil sabe agora quem é o verdadeiro Saci. Você imagina isso, fazia parte da nossa infância, cara. Da minha infância, a gente tinha medo de se eu se entender. Escuta, tu esculachava muito a cuca. A prima era malvada, mas a gente amarrava a cuca, porque ela era malvada, gostava de fazer maldade com as pessoas, transformar a narizinha em pedra, entendeu? O Pedrinho não, né? O Pedrinho era valente. Juntava com o Saci, né? Pra poder nós sempre derrotarmos a cuca. Depois se me leva, aliás. Aqui tem ainda uma toca, só que é longe, eu resolvi. Você me leva onde era a gruta da cuca? A gruta da cuca, com certeza, nós iremos lá. Cuidado pra vocês não ficarem com medo, hein? Bem feito! Bem feito! Que foi, prima! Bem feito, bem feito! Transformei a boneca em bruxa de pano outra vez! Duvido que ela volte a falar! Por quê? Porque a cuca? Porque a cuca vai pegar! É o seguinte, todos os dias que estão lá, nem imaginam que você tá aqui. Eu trouxe a Narizinho, trouxe o Pedrinho, trouxe o Salim, trouxe o Mário, que era o Gato Félix. Então você vai ficar lá e eu vou colocar eles aqui. Na hora que eu bater palma, fizer isso aqui, você vem agora aqui e entra pra terrorizar. Com certeza! Se esconde lá, vai lá, vai lá, se esconde! Vamos, Carlos! É por isso que você tá no Geraldo. Que bacana, cara! Muito legal, muito legal! Ai, meu Deus! Que foi, Narizinho? Que foi? Tinha tamarindo, umas aves de tamarindo aqui. Eu me lembro de comer muito esse tamarindo. Ah, deixa eu fazer uma justiça aqui, que eu quero lembrar da Baby Consuelo, que ela tinha uma música da Emília, né? Emília, Emília, Emília! O sítio tinha exatamente tudo. Exatamente tudo. Verdade. Mas o sítio tinha uma coisa muito legal. Sabe o que que era? Adivinha? O verdadeiro sítio! O verdadeiro sítio! Geraldo, parabéns, Geraldo! Olha isso! Olá, Geraldo! Muito legal! Você conseguiu, Geraldo! Que coisa! Que coisa! Muito receio! O verdadeiro sítio! Esse é o verdadeiro sítio! Geraldo, eu quero te agradecer! Eu que tenho que agradecer a vocês! Obrigado! Isso é lindo, pô! É um momento especial! Olha aqui! Você mora onde hoje? Pedra de Guaratiba, aqui perto do sítio! Trabalhando no hospital, é isso? Trabalho em Campo Grande, no hospital Oeste Dó, lá no Almoxerifado. Aí, turma do Almoxerifado, toma os outros. Ele é o saci! Agora é o seguinte, vamos contar qual era o truque? Qual que era o grande segredo? Tinha um ator, o Romeu Evaristo, só que o Romeu Evaristo, tem pernas! Não falta perna nele, normal! Só que, o saci, que parece nas imagens que vocês, que ficaram eternizadas, porque pegava ele de longe, então de longe parecia o Romeu, mas não era o Romeu, era ele! O que aconteceu? Foi um acidente? O que foi? Atropelamento de ônibus, quando eu tinha uns nove padecados de idade lá em Salvador. Aí, na época, a Globo também gravando lá com as grandes hotelas, maravilha, aí eu apareci, eles ficaram guardados aqui, aquela imagem minha, e precisou do saci para o sítio, aí foram lá e me trouxeram. Aí me botaram para morar num hotel lá em Copacabana e tal, só que hoje em dia existe o chamado coach, né, que ensina as crianças como atuar na TV, como decorar e tal. Na minha época não tinha, me falaram, decora esses capítulos aí. Como? Viram da minha família, da minha casa, me colocam em um hotel e falaram, pô, decora isso aí, não tinha como. Aí nunca conseguia decorar o texto, aí foi onde colocou o Romeu, aí a Globo gravou vários tape meus, de voz e tal, e colocou o Romeu para fazer a fala. O porfete está com saúde, tem todos aqui também com saúde. Agora, o teu sucesso maior foi alguém se descobrindo, crepado pelas palmeiras lá na Bahia. Como é que pode ser com uma perna só lá em cima? É o destino, né, tal. É o destino, de repente, por um acidente, né, eu criança e vir para representar a lenda do folclore brasileiro. Que coisa, né? Exatamente, isso vai ficar mais forte, porque 30 anos depois, cara, o Brasil vai saber que a gente verdade é você. Perfeito! Perfeito! É uma homenagem a todos vocês, uma homenagem ao Monteiro Novato, uma homenagem a essa série infantil, que hoje a televisão está tão besta, a televisão está tão idiota, a televisão está tão promíscua, falta humanidade, faltam coisas humanas na televisão, né? E eu fico feliz que o Domingo Show está trazendo, resgatando a história da televisão. Nós agradecemos! Eu que tenho que agradecer, rapaz, o saci existe, cara! Eu não sei de que forma que eu vou agradecer vocês, porque eu estou na frente de pessoas que deixaram a minha infância, na época, miserável, uma infância pobre, mas feliz. Porque a gente via, a gente acreditava no sítio, a gente acreditava nas histórias. Contudo, que eu acabei me tornando, do rádio para a televisão, um contador de histórias. Então, quer dizer que eu fiquei imensamente feliz em ver os, em saber que vocês estão com saúde e que vocês não são passados. Ah, nós passamos! Não! Existem coisas que jamais vão passar. O sítio jamais vai passar. Cada personagem com uma história, cada personagem marcante da cabeça de milhões de milhões brasileiros, que hoje vocês estão vendo cada um deles. Hoje, você já não era mais menino, mas na época você era. Quando você via eles, você brincava de bola, tinha estilingue, jogava peão. Vocês não tinham problemas, porque o pai e a mãe resolviam tudo. Chegava tarde, vamos ligar no sítio de Bicapá Amarelo. Os meninos queriam ser pedrinho, queriam ser famosos. As meninas queriam ser narizinho. Os personagens eram tão fortes que Monteiro Lobato criou na simplicidade personagens tão fundamentais que acabaram se tornando eternos. Através dos seus atores, os rostos encarnados por personagens deixaram marcados eternamente. Seja o dono da venda, seja o Gato Félix, seja a Narizinho, que já não é mais Narizinho, é uma mãe, a filha, tem 28 anos de idade. E o Matheus com 21. E o Matheus com 21. E como eu falei, o Pedrinho tem um casal de filhos lindos, uma boneca maravilhosa. E a Clarinha e o menino, um encanto, o Antônio. O tempo passou, o menino virou contador de história e eles já não pertencem mais ao sítio. Mas pertencem a uma das mais belas histórias de Monteiro Lobato. Com a trilha de Monteiro Lobato, eu me despeço de todos vocês, aqui, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. As histórias, a realidade, com imagens de Francisco Paz, Geraldo Luiz. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos lá, isso é medroso, olha um mozarrão desse, com medo, olha lá, sabe nem para ser o homem da cidade? Ah, mas não dá, esse negócio da cuca, eu fico com aquele negócio da música, cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega dali. E aquilo ficou na minha cabeça, deu um trauma de infância, eu tinha medo da cuca. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Vai na frente, vai na frente. Saci, não dá. Ah, para de ser medroso, vamos, vamos, já tá perto, tá perto. É uma toca, o que que é? É a junta dela, tu vai ver. Malheiro, cara, é assim que vocês falam? Malheiro. Escuta, a cuca pega a gente, a cuca depois não devolve a gente, eu tenho medo. Eu tenho um filho para criar, saci. Fernetas de todo mundo, saci pai, saci avô, eu ordeno. Ô prima, ô prima, ô prima. Que a cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Você vai gostar, hein? Ele é bonitão. Tá franco, seu bonitão? Prima! Nem, nem ferrando, esquece. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. É uma mulher! Ô prima! Ele tá fudendo, filho! Se tu lupi...